Eu sei que finge que não gosta, só que gostou da proposta Quer fuder comigo e não nega E uma setinha ela faz me deixar na mó paz Com a bucetinha me fode Bandido de bandido de glock é o que nós gosta Fogo no vaciado, esquisada e corola Sarras devagar e hoje tudo é escada Chota o pote da quarenta me fecha Tá na hora, ai 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 Bandido de glock é o que nós gosta Fogo no vaciado, esquisada e corola Sarras devagar e hoje tudo é escada Chota o pote da quarenta me fecha Tá na hora, ai 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 Moça pensa na maluca, ela entra na disputa Se é dia de bala e sabe o que fazer Se tem lança ela vai descer Se tem bala, ela já quer fuder Se tem lança ela vai descer